Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar falando da loja, porque foi lançada a skin do Michael Myers, né, muita gente tava esperando, inclusive o gesto do conjunto eu achei sensacional, né, com a música icônica dele e também, né, foi lançada já a skin do Jack Esqueleto aí na loja. Se você tá afim de comprar algum desses personagens, qualquer item na loja, apoiando aqui o canal, fica muito feliz mesmo se você usasse a tag Vagabito, né, inclusive já vai começar a nova temporada muito em breve, né, vocês estão ligados que provavelmente vai ter algum pass de batalha ou mini passe, né, e se você já quiser apoiar aqui na hora de comprar o novo passe, agradecer muito aí mesmo, de coração, todo apoio, rapaziada. Mas enfim, outra parada muito importante é sobre o mapa do jogo. Eu não estou falando da próxima temporada e sim o mapa atual, tá, porque a Epic Games removeu ali da Granja Gaiata os itens lá do capítulo 1, né, que tinha ali da máquina do tempo do Cogidátora, os itens lá da quinta temporada, agora eles sumiram do mapa do jogo. Por que sumiram? Porque basicamente os itens voltaram ao seu local de origem, né, voltaram ao mapa do capítulo 1, né. Então a gente pode ver alguns objetos ali espalhados, né, um cone no chão, como se os objetos realmente tivessem desaparecido e causou uma certa bagunça ali, né, nessa parte da Granja Gaiata, né. Mas enfim, é um detalhe importante porque, né, confirmando mais ainda que a quinta temporada vai ser o ponto de partida, né, da próxima temporada do jogo. Como já falei pra vocês, tudo indica que as quatro primeiras temporadas do capítulo 1 não vão aparecer. Vai começar a partir da quinta temporada até a temporada X. E outra coisa é que a Epic Games está começando a distribuir para alguns criadores de conteúdo objetos do capítulo 1. Olha só que legal, o Courage, que é um streamer muito conhecido e tudo mais, ele recebeu uma placa gigantesca do Truckin Oasis. Placa gigante, um objeto muito louco, né, mais uma dica aí do capítulo 1 que acho que nem precisa mais de dica, todo mundo sabe que vai estar voltando, né, aí na próxima temporada, mas achei legal mostrar aqui pra vocês também. E bom, agora falando de veículos, olha só o que o Anzitz comentou aqui. As animações desses veículos foram atualizadas regularmente desde a versão 25.10 e devem voltar durante o mês em que retornaremos ao capítulo 1 da próxima temporada. Então olha só os veículos que podem voltar. Driftboard, carrinho de compras, carrinho de golfe, quadra jato e também o avião, né, Tormenta X4. O que eu mais estou empolgado pra ver é o Driftboard, porque se eu não estou enganado, é o que não volta há mais tempo, né, o carrinho de compras voltou algumas temporadas atrás, a mesma coisa com o carrinho de golfe, quadra jato, o avião, né, também aparece em alguns modos pro tempo limitado ali e tudo, mas o Driftboard, se eu não me engano, ele, tipo, nunca mais voltou, tá ligado? Já faz muito, muito tempo. Eu venho comentando até sobre ele, que é um veículo bem legal e pelo jeito, né, finalmente ele vai estar voltando, claro que de uma maneira sazonal, né, a gente tem quase certeza que depois que a próxima temporada terminar, tudo que tem relação com o capítulo 1 já vai sair do jogo de novo, né, tudo indica que é só durante mesmo o próximo mês, mas enfim, eu fiquei bem feliz com isso, eu acho que todo mundo vai ficar feliz porque tem vários veículos aí que vão voltar e tem gosto pra tudo, né, se você não gosta do Driftboard, com certeza você gosta ou do avião, ou do carrinho de compras, ou do carrinho de golfe, ou do quadra jato, são veículos bem diferenciados que marcaram a história do capítulo 1 e vão estar aparecendo aí na gameplay também. E mudando agora de assunto, não falando sobre a próxima temporada, mas sim sobre o próximo capítulo, né, que é daqui duas temporadas no caso, o Ian Zitz comentou que o modo de corrida que vem sendo desenvolvido pela Epic para o capítulo 5 é parte de uma colaboração e deve se chamar Rocket League Racing. Parece que será possível exportar seus veículos do Rocket League para o Fortnite e personalizá-los no menu garagem do lobby. Então, tipo assim, eu já comentei sobre esse modo de corrida, né, várias vezes aqui, que é um modo bem diferenciado, muito novo mesmo que vai estar chegando no jogo, certo? Vai ter uma garagem no lobby pra gente mudar o nosso carro ali e tudo mais, só que, pelo jeito, não é confirmado isso aqui, né, mas, aparentemente, tem relação com o Rocket League. Vai ser meio que uma parceria, né, a gente sabe que o Rocket League pertence à Epic Games também, então, se você joga Rocket League, todos os seus carros que você tem no Rocket, você pode exportar pra dentro do Fortnite, é isso que eu entendi. E você pode usar os seus carros no modo de corrida. Você não vai poder usar nos modos comuns, né, no Battle Royale, Construção Zero, somente no modo de corrida. Mas aí ficou a dúvida, será que vai ter somente carros do Rocket League aí no modo de corrida ou vão ter novos carros chegando, digamos que exclusivos do modo também? Eu acho que seria legal chegar novos carros, tá ligado? Porque quem joga Rocket League, vir jogar esse modo de corrida no Fortnite, é meio, sei lá, né, porque eles poderiam ter feito o modo de corrida dentro do Rocket League, então, tá ligado? Mas, enfim, né, é claro que também isso é pra aproveitar os mapas que a galera cria, né, no Criativo 2.0, vai ter muito mapa louco chegando, mas, enfim, achei muito interessante isso aqui. Eu só espero, né, que tenha outros carros também chegando e tudo mais, não somente os do Rocket League, mas é uma notícia muito boa, né, pra quem joga o Rocket, afinal, vai poder usar o seu carro preferido dentro do Fortnite. E também, se tiver mais informações, vai precisar o modo de corrida, claro que eu vou comentar aqui, lembrando que é somente no capítulo 5 e não pra próxima temporada, ok? E a Epic Games colocou no site deles uma matéria falando sobre mais recompensas que você pode conseguir através das tarefas do Discord. Jogue num servidor do Discord com uma tabela de liderança do Fortnite e participe de cada uma das categorias do bot de tabela de liderança do jogo disponibilizadas semanalmente para receber as seguintes recompensas no jogo. Lembrando que essas tarefas do Discord já começaram, né, há um certo tempinho aí, eu já tinha comentado com vocês, é só você entrar no Discord oficial do jogo, né, lá vai ter o bot que você vai receber tarefas e tudo mais, é bem fácil. Enfim, participantes que cumprirem os requisitos, asterisco, né, que eu já vou ler ali no final da matéria, entre as 10 horas da manhã do dia 24, né, começou ontem, até as 9 horas da noite do dia 27 de outubro, receberão o spray encarado do Kouji, que é o spray ali de cima. E participantes que cumprirem os requisitos, entre as 9 horas da noite do dia 27, até as 9 horas da noite do dia 2 de novembro, receberão o emoticon MyTrix Gamada, que também é o item de cima ali da imagem. As recompensas serão concedidas automaticamente as contas do jogo de todos os participantes que cumprirem os requisitos. Vale lembrar que a tabela de liderança do Fortnite exibirá você e seus amigos do Discord que estiverem no mesmo servidor da tabela de liderança. Então aqui no final, né, tem uma parada importante, que é o asterisco ali que eu tinha comentado. Para cumprir os requisitos, você deve ter uma pontuação mínima de 1 em cada categoria da tabela de liderança semanal do Fortnite, que tenha ao menos 2 participantes. As categorias são Vitória Royale, Eliminações, Assistências, Dano Causado, Peixes Pescados e Distância de Condução. Então as categorias são simplesinhas, então você tem essas datas aí para estar cumprindo as tarefas, se você completar as duas, você consegue as duas recompensas ali da imagem de cima, beleza? Então se você conhece alguém também, para participar dessas tarefas, dá esse reviso aí para essa pessoa. E para finalizar, só falando a respeito dessa perk que ela foi habilitar ontem, chamada Roubo Mítico. Receba uma arma mítica aleatória, então está aí. Uma perk que eu acho bem legal, sinceramente, porque mexe com aleatoriedade, certo? Eu gosto disso, então está aí. Você pode estar encontrando já, utilizando no caso, nas suas partidas. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, mande para os seus amigos também, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Saber a respeito das recompensas, do Discord, é um modo de corrida que vai ter uma forte ligação com o Rocket League mesmo. E também alguns veículos do Capitulo 1 que podem estar voltando, que foram atualizados durante aí os últimos meses no jogo. Mas então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.